Então tem que trabalhar firme, trabalhar sério, com muita expressão, a unidade acima do TNC2, com um concorrente que é a segunda-feira. Eu acho que o TNC2, que é o TNC2, que é o TNC2, que é o TNC2, que é o TNC2. O TNC2 é um curso do tempo certo, a gente tem aquela pressa, aquela agonia de ser o nosso tempo, mas, óbvio que eu cheguei e se me desse a oportunidade eu queria jogar, não posso ser como ninguém não. Mas também a oportunidade de saber esperar, esperar o tempo certo de Deus, ele é uma pessoa muito consistente, maravilhoso também, mas sei que vida de goleiro não é só alegria e também ser honrado para os dias meus também. Então, né, mas acho que não vamos pensar nisso agora, vamos aproveitar essa fase aí, poder manter bons jogos aí, certo? Bom, Everton, uma última, por favor. Sei que você está louco para curtir a família, para descansar. Milton Neves chegou muito a pouco, ele gostaria de eu te dar um abraço, se você puder colocar essa escuta, por favor. Milton, Everton, goleirão do Palmeiras já na sua esquerda. Boa noite, Milton. Tudo bem? Valeu-me aí pela moral aí, valeu? Obrigado. Obrigado.